O que é o Mecanismo de Defesa da Razão? Monta uns truques de defesa contra um sofrimento, contra uma angústia que ela mesma não dá conta de tolerar. Então o primeiro desses mecanismos, o mais simples e o mais usual, é na negação. Então o indivíduo, por exemplo, recebe uma notícia de que ele está portador de uma doença grave. E a tendência dele é com frequência diminuir a importância dessa doença, minimizar, botar em dúvida o diagnóstico, lembrar daqueles poucos casos em que a evolução foi muito favorável. Enfim, criar um mecanismo que nega a importância e a gravidade daquilo que aconteceu, porque a razão não suporta o sofrimento embutido naquela constatação, naquele diagnóstico. Outras vezes, a estratégia não é de negação, mas é de repressão. Então o indivíduo, por exemplo, esconde de si mesmo e aí é que se montava aquilo que o Freud tanto enfatizava, que são os fenômenos inconscientes. Então o indivíduo percebe, por exemplo, que ele tem uma inveja muito grande de um irmão ou de alguma pessoa e ele acha horroroso ser um indivíduo invejoso, então ele esconde dele mesmo essa inveja, ele reprime, isso aqui vai para o porão do inconsciente. Então aquelas poucas coisas que se tornam inconscientes são aquelas que são reprimidas porque o indivíduo não dá conta de lidar com aquele tipo de emoção e sentimento, quer dizer, como ele vai ter aquilo que ele gostaria de não possuir. Outras vezes, o mecanismo é de sublimação. Que sublimação é transformar uma coisa, vamos chamar assim, vista como feia, numa coisa mais bonita. Isso está menos na moda do que já foi no passado. Por exemplo, o indivíduo tem uma fantasia erótica muito intensa em relação a uma cunhada, a irmã da esposa, que é um negócio que já foi muito proibido como uma coisa muito horrorosa, etc. O indivíduo transforma esse negócio, esse processo mais erótico em alguma coisa mais de amizade. Então o indivíduo transforma aquela pessoa em uma pessoa idealizada, cheia de virtudes e de qualidades que na realidade nem sempre tem, só para esconder, camuflar e sublimar o elemento erótico e transformar num sentimento mais do tipo de amizade. É um terceiro tipo de processo de defesa de algum tipo de sofrimento, de desgosto, de contradição interna que a gente não sabe como resolver. Outras vezes, o mecanismo é um mecanismo chamado de projeção. Então, como eu reconheço determinada coisa em mim que eu não gosto, eu projeto como se essa coisa não estivesse em mim, estivesse fora de mim. Então, o egoísta, por exemplo, faz muitas vezes isso. Ele vê egoísmo na atitude das outras pessoas. E ele não reconhece nele o egoísmo, mas vai reconhecer quando houve um não de alguém, como se esse alguém fosse o egoísta que está negando aquilo que seria supostamente um legítimo direito dele. Preciso muito cuidar com esse mecanismo de defesa, porque esse, em particular, pode hoje muito bem estar a serviço de oportunismo. Ou seja, o indivíduo monta essa ideia, fala deste modo, mas, no fundo, ele sabe que o egoísta é ele. Ele está chamando o tipo mais generoso até de egoísta, porque sabe também que o generoso, quando chamado de egoísta, fica muito sensibilizado e acaba fazendo a vontade dele. Então, esse é um outro mecanismo de defesa que funciona, vamos dizer assim, bem, mas muitas vezes tem que ser distinguido daquilo que seja um truque só de esperteza para obter benefícios maiores, coisa que é sempre importante levar em conta na condição do egoísta. Outro mecanismo de defesa chama-se racionalização. Então, racionalização corresponde a você encontrar uma explicação bonita para camuflar uma atitude ou uma atitude contraditória que você teve em relação a uma coisa que você mesmo tinha combinado com você. Então, o indivíduo, por exemplo, combina que ele vai parar de fumar e ele para de fumar. Só que duas horas depois, ele está muito magoado, muito frustrado, muito insatisfeito, com aquela fissura, aquelas fontades, quase desesperadora de voltar a fumar. Então, ele começa a inventar histórias para ele mesmo. Afinal de contas, o cigarro não faz tão mal, tanta gente fumou até os 100 anos e não morreu disso, será que eu preciso mesmo parar, será que isso não é uma contrapropaganda de empresas interessadas em ir contra o cigarro? Enfim, começa a contar umas historinhas bonitinhas para ele mesmo com a finalidade dele voltar a fumar e, portanto, desfazer aquele trato que ele havia feito com ele mesmo. Muitas vezes acontece isso de manhã cedo. O indivíduo combina que vai acordar às 6 horas da manhã para fazer exercício, aí toca o despertador às 6 horas, o indivíduo fala, mas será que alguém precisa mesmo? Fazer exercício? Será que é tão importante mesmo se exercitar? Enfim, tem um monte de truques desse tipo que o indivíduo, então, através de racionalização, ele monta uns esquemas para fugir do desconforto de ter que levantar, para fugir do desconforto, no caso do cigarro, de ter que realmente enfrentar aquela fissura que dói muito e que é difícil. Então, tem vários truques desse jeito. Existe mais um ainda? Existem vários, mas só para citar pelo menos mais um. A formação reativa, formação reativa ou mecanismo chamado contrafóbico também. Quer dizer, o indivíduo que tem pavor de andar de avião, ele vai se transformar, através do estudo, num piloto de avião. Então, ele vai contra aquilo que é o mais sofrido para ele, o mais ameaçador. O indivíduo que tem medo, vamos dizer assim, de doença, vai estudar medicina e vai se transformar num médico. O indivíduo vai combater aquilo que ele mais teme. E isso é uma outra estratégia para diminuir a ansiedade e o sofrimento, aquele medo que aquilo pode provocar nele. Também existe um outro mecanismo, não raro, especialmente em crianças e adolescentes, que se chama regressão. O indivíduo, diante de uma situação muito complicada e muito adversa, ele, então, dá uma marcha ré. Sofre, diante do nascimento, por exemplo, um menino com 7, 8 anos, nasce um irmãozinho, ele sente que está todo mundo dando muita bola para o irmãozinho e, às vezes, ele dá uma marcha ré, começa a voltar a urinar na cama. Ele pode voltar a querer tomar mamadeira ou querer que lhe façam algum tipo de agrado dando comida na boca, etc. Quer dizer, dá uma marcha ré voltando atrás naquilo que ele já havia aprendido, como se ele desaprendesse para diminuir a inveja, diminuir o desconforto que ele está sendo colocado em segundo plano. Então, eu preciso muito cuidado com a mente da gente. E todos esses truques, eles podem aliviar momentaneamente a ansiedade, aliviar momentaneamente o sofrimento, mas, querendo ou não, eles são responsáveis por um enfraquecimento da razão. Quer dizer, muito mais sábio, muito mais consistente, e não usar nenhum desses mecanismos de defesa, fazer uma autocrítica sincera, tentar conseguir avançar na direção do autoconhecimento e tratar de enfrentar as dificuldades quando elas aparecem sem usar nenhum desses artifícios que a gente usa para se enganar. E esse processo de auto-engano nunca leva a nenhum grande resultado positivo. Muito bem, essa é mais uma participação nossa aqui no canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se quase toda semana. Temos novidade por aqui. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.